Olá, bem-vindos ao EasyRind.tv, hoje no Bloco do Entretimento, vamos falar sobre a Gabi Uthieri. A Gabi foi assistir o show do Uthieri, os dois são ex, já namoraram por algum tempo, mas já se deixaram este ano, 2022, e tinha vários artistas que estavam aí, mas podes ler aqui um pouquinho aí sobre a festa que aconteceu em São Paulo, e aí a Gabi estava toda vestida, fez maquiagem, estava bonita, gostei muito, podes ler aí um pouquinho aí. Nossa, ninguém esperou ver a Gabi nesse show aí de Uthieri e vários artistas também que estavam aí, podes ler aí um pouquinho aí, podes ler mais um pouquinho aí, E aí está o Uthieri preparado para cantar aí no palco, ela estava se divertindo muito, ficou muito, muito, muito linda, como podes ver aí, Uthieri no palco, a cantar, pode ler mais um pouquinho aí, Uthieri no palco, a cantar, pode ler mais um pouquinho, Nossa, gente, também vai ter vídeo em inglês e português, e siga os testes desse vídeo, bota aí o like, inscreva-se, tchau!